Olá, aqui o jornalista Júlio Edir Soares, Rádio Guaíba de Porto Alegre, emissora que está completando 65 anos de atividade e eu produzo e apresento o programa O Mundo da Guaíba, que também já está no ar há 20 anos e que tem a honra e a satisfação de ter a parceria da ONU News, que a propósito quero saudar a iniciativa de estar manifestando assim o seu apreço, a sua consideração pelo rádio, o dia mundial do rádio que está sendo comemorado e nós que trabalhamos nesse veículo, que se renova permanentemente, temos a satisfação de estar participando dessa homenagem, ressaltando sempre porque o rádio ele se renova, ele se amplia e hoje, nas nossas programações, nas nossas manifestações, a gente sente repercussão pelo mundo todo. Por isso, viva o rádio! Prezados amigos da ONU News, eu sou o José Aldo Pinheiro, eu sou narrador esportivo e apresentador de programas de debate de futebol, de esportes, aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Uma emissora do Rio Grande do Sul, um estado do Brasil, com 65 anos de atividade. E para nós o futebol é muito importante e o rádio é muito importante na promoção do futebol aqui no Brasil. Então, nesse dia do rádio, eu quero compartilhar com vocês essa satisfação de tratar este veículo, o rádio, com o valor que ele merece. Uma saudação especial a vocês da ONU News e obrigado por reverenciar o rádio. Pessoal, tudo bem? Aqui é Guilherme Baumhart, eu sou jornalista, radialista, trabalho na Rádio Guaíba de Porto Alegre, uma das emissoras mais históricas e tradicionais do Brasil, sou apresentador e sou gerente da rádio também. E nesse dia mundial do rádio, eu tenho a satisfação de dar os parabéns por esse veículo que entra nas nossas casas, às vezes quase que sem pedir licença e de uma maneira muito direta e coloquial muitas vezes, se torna um amigo nosso. A gente já viu as mídias mudarem tanto, televisão, a internet, o cinema, enfim, mas o rádio permanece e ele vai, à medida que o tempo passa, se adaptando às novas realidades, às novas tecnologias e isso é fantástico. O rádio é o grande companheiro de todos nós e é um companheiro mundial. No Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo canto do mundo, o rádio é um grande parceiro para levar informação e para levar também entretenimento. Vida longa ao rádio! Vida longa ao rádio!